Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Ministros do STF estão encurralados como nunca antes. É isso mesmo. O senador Espiridial Amin defendeu a PEC 8, que limita decisões monocráticas no Supremo Tribunal Federal e outros tribunais superiores. O texto foi aprovado no Senado em 2023 e está em análise na Câmara dos Deputados. O parlamentar ressaltou que a matéria não é uma afronta ao STF e que o texto valoriza o seu colegiado. O Espiridial Amin destacou que o objetivo da proposta é impedir que a decisão de apenas um ministro anule uma lei. Abre aspas. Não é possível que uma estrela solitária queira valer mais do que uma constelação. O que vale pela Constituição é o Supremo Tribunal Federal, assim como o que vale não é o senador fulano ou beltrano. É o Senado Federal. É o Congresso Nacional. Que representa a federação. O povo brasileiro. Então não há afronta nenhuma. Esse é um propósito maduro do Senado Federal, que teve votos expressivos de quem não pertence à oposição. Pessoas livres cujas consciências as fez votar a favor. Fecha aspas. E o cerco fechou ainda mais contra os ministros nessa tarde. Isso porque o STF virou notícia internacional no maior jornal dos Estados Unidos por sua ditadura. Veja o vídeo. A imprensa brasileira está fingindo que isso não aconteceu, mas pode ter certeza. É uma vitória muito grande. E a coincidência, então, nem se fala. Ontem, o ministro do STF, Gilmar Mendes, deu uma entrevista falando que a imprensa mundial, a maioria da imprensa mundial, estava a favor do STF. E via que o STF era o grande guardião da Constituição. E que graças ao STF brasileiro, a democracia foi salva. Disse isso numa entrevista pra CNN ontem. Na mesma entrevista que ele falou que vai proteger o Morais de tudo que é impeachment que vem pra cima dele. Pois bem, você conhece essa revista aqui, esse jornal, na verdade? The New York Times. The New York Times é, nos Estados Unidos, um dos maiores veículos de jornalismo, tá? Da imprensa, principalmente imprensa impressa, né? E é de esquerda escandalosa. É pior que Folha de São Paulo e Estadão. Vocês não fazem ideia. Isso aqui é um grupo esquerdista fanático nos Estados Unidos. Mas é muito lido. Alcança milhões de pessoas. E olha a matéria que saiu hoje no The New York Times. The New York Times põe STF nos holofotes do mundo e coloca em dúvida a atuação do judiciário brasileiro. Basicamente, o The New York Times fala, entre linhas, que o STF brasileiro é um risco à democracia. Presta atenção, vou ter que falar isso de novo. A nossa suprema corte no Brasil está sendo mencionada no jornal mais esquerdista dos Estados Unidos como um risco à nossa democracia. Ou seja, o STF foi para um extremo tão grande de ditadura, de autoritarismo, que uma imprensa esquerdista já está com medo lá nos Estados Unidos. Ei, rapaz, quando o Trump ganhar vai acabar a vida desse pessoal. O jornal americano chama Alexandre de Moraes de inimigo brasileiro de Elon Musk e questiona se ele está salvando a democracia ou a pericando. Colocando em perigo. O jornal americano The New York Times, em matéria publicada nesta quarta-feira, afirma que o Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do Brasil, infelizmente, expandiu seus poderes sob a justificativa de proteger a democracia. No entanto, o artigo levanta questionamento sobre se o tribunal, ao invés disso, estaria se tornando uma ameaça à própria democracia. O veículo sustenta repetidamente que os excessos cometidos pelo judiciário brasileiro, sem exceção, foram justificados pelo próprio tribunal sob a alegação de que tudo era para proteger as instituições brasileiras e de supostos ataques, muitos deles realizados online. Por causa disso, conforme o jornal, nos últimos cinco anos, a Suprema Corte do país expandiu seu poder para realizar uma campanha em larga escala. O periódico afirma que, para alguns, essa ofensiva ajudou a resgatar a democracia no Brasil, mas para muitos outros, ela transformou o tribunal em uma ameaça à própria democracia. Olha que legal esse trecho, hein? O texto menciona que a escalada judicial resultou em uma série de investigações lideradas por um único juiz, o ministro Alexandre de Moraes, e que é incomum em uma democracia onde prevalece o Estado Democrático Direito. Trecho da reportagem do New York Times O juiz Moraes também assumiu novos poderes para ordenar a invasão de domicílios de pessoas que simplesmente criticaram o tribunal online, forçar organizações de notícias, a retirar artigos e instruir agentes fiscais a cessarem investigações sobre outro juiz e até mesmo sobre sua esposa, diz um trecho da publicação. O tribunal também o nomeou como espécie de xerife da internet brasileira. Ele fez com que as empresas de tecnologias silenciassem centenas de pessoas nas mídias sociais e bloqueou o X de Elon Musk quando a plataforma não estava em conformidade. Agora, dois anos após o tumulto da última eleição e cinco anos desde que o tribunal concedeu a si próprio esses novos poderes, ele se mostra relutante em abrir mão deles. Criaram um ditador e acharam que o ditador ia espontaneamente e voluntariamente abrir mão desse poder. Destaca a matéria, reforçando que o Supremo adquiriu superpoderes e que tem sido usados regularmente contra os próprios cidadãos brasileiros. Em entrevista especial para tratar do assunto, Tom Ginsberg, professor de direito constitucional comparado da Universidade de Chicago, que monitora tribunais em diversos países, avaliou que, com seus novos poderes, a Suprema Corte do Brasil se tornou um dos tribunais mais poderosos do mundo. Onde um tribunal é superpodoroso, pode ter certeza que a população não tem poder nenhum. Ginsburg alerta para os perigos que o judiciário brasileiro pode representar tanto para o Brasil quanto para o mundo, uma vez que, segundo ele, muitos veem isso como um verdadeiro excesso que está tendo efeito assustador no discurso público no Brasil. Ou seja, o Brasil está passando uma vergonha. Em uma democracia, é necessário criticar todas as instituições governamentais. Prosseguiu Ginsburg. E aí está o Moraes e o capataz dele, que é o GONE, o novo PGR, que faz tudo o que o Moraes manda. Foi colocado ali só para carimbar. O The New York Times diz ter consultado quatro altos funcionários da Procuradoria Geral do Brasil, que descrevem as ações do tribunal como uma ampla captura de poder. Apontaram a foto de... Ó! Altos funcionários da PGR do Brasil. Que descrevem as ações do tribunal como uma ampla captura de poder. Apontaram a falta de responsabilidade do tribunal e reclamaram que suas investigações se arrastam por anos sem resolução. Aqui é o inquérito das fake news. O veículo também fala que grande parte dos brasileiros está contra essa escalada judicial, afirmando que os tribunais estão excedendo uma influência negativa no país. O New York Times também aponta para escalada do judiciário nas mãos de outros ministros, além de Alexandre de Moraes, como Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli, destacando que, de repente, a Suprema Corte passou a investigar qualquer crítica feita contra ela em qualquer lugar. E aí continua, tá? A matéria é longa, mas resumindo. O STF hoje se tornou manchete no principal jornal americano por sua ditadura. Mas a democracia está sendo protegida, o Estado Democrático de Direito está sendo preservado. Escuta o que eu digo, não vai ser para sempre. O que o STF, ou alguns ministros do STF estão fazendo no Brasil, não vai durar para sempre. Isso vai cair, pode ter certeza que um dia isso vai cair, e essas pessoas serão responsabilizadas. Não só os ministros, mas os seus assessores principais, os seus substitutos, aquelas pessoas que mandavam mensagens ameaçando esse delegado da PF, toda essa quadrilha vai pagar por isso. Todos vão pagar por isso. Pode demorar um ano ou dois, mas essas pessoas, e vai ser a maior festa que o Brasil já viu. Um abraço. E para piorar ainda mais a situação do STF, a Interpol decidiu peitar murais e disse que não vai cumprir pedidos do ministro. Entenda. Extra, extra, a Interpol se nega a cumprir pedidos de Alexandre de Moraes, apontando que ele está perseguindo crimes políticos. É isso mesmo que você ouviu, acompanhe aqui a matéria. Exclusivo, Interpol se recusa a inserir envolvidos do 8 de janeiro na lista vermelha da Interpol, a conhecida como Difusão Vermelha. Essa é uma matéria da Revista OS. Acompanhe aqui que eu vou explicar tudo isso aqui para você, agregando algumas informações, vão ajudar você a entender melhor o que está acontecendo. Mas antes, curta o vídeo, segue o canal se você ainda não segue, e se sinta em casa para deixar aqui a sua opinião nos comentários. Acompanhe aqui comigo. Segundo fontes internas da organização, os brasileiros que fugiam para o exterior seriam perseguidos por crimes políticos. A Interpol não incluiu vários envolvidos dos atos do 8 de janeiro, que fugiram para o exterior, na chamada lista vermelha. A recusa se deu mesmo depois de um pedido formal do Alexandre de Moraes, do Judiciário Brasileiro. Segundo fontes internas da Interpol, que preferiram se manter anônimas, os nomes dos brasileiros processados ou condenados pela STF por participação nos atos do 8 de janeiro dificilmente serão incluídos na lista. Olha a razão, ó. Isso seria praticamente impossível, porque há um entendimento interno da Interpol de que esses seriam crimes políticos, que não são de competência da organização. Gente, é mais do que um entendimento... Estava tendo muita dificuldade, estava tendo entradas muito aqui na frente. Eu tive uma queda realmente muito severa. E só a manual que me salvou. Já com as três meses que eu estou utilizando o manual, eu estou impressionado com o resultado. Um entendimento interno da Interpol. Isso aqui está na Constituição da Interpol. Vou mostrar aqui para você. Constituição da Interpol. Você acha esse documento lá na página da Interpol. E olha o que diz aqui o artigo 3º da Constituição da Interpol. Vou aumentar aqui para você acompanhar aí comigo. Está em inglês, mas a gente traduz aqui. É estritamente proibido para a organização, a Interpol, fazer, realizar, undertake, realizar qualquer tipo de intervenção em atividades de caráter que seja político, militar, religioso ou racial. Vou repetir. A Interpol, por meio da sua Constituição, se autoproíbe de realizar qualquer tipo de intervenção em atividades que tenham caráter político, militar, religioso ou racial. E, como você viu aqui, a Interpol está tratando o pedido do Alexandre Moraes em relação aos crimes de 8 de janeiro com um pedido relacionado a crimes políticos. E por que a Interpol não intervém, se recusa a cumprir pedidos demorais contra crimes políticos? Porque, quando você está tratando de crime político, são crimes que envolvem alto risco de se relacionarem com uma perseguição política, com a Interpol se induzida em erro e se envolvida numa perseguição política, adversários políticos, dentro daquele país que pede a intervenção do Interpol. Então, e o que é, gente, uma perseguição política? Uma perseguição política, ela envolve dois fatores. O primeiro é o Estado realizar atos abusivos contra pessoas. E o segundo elemento é esses atos abusivos serem realizados por uma motivação política. E quando você olha o que está acontecendo em relação aos réus do 8 de janeiro, em relação às pessoas que estão sendo investigadas sem terem foro privilegiado no Supremo, com uma série de abusos sendo cometidos, prisões por mais de 35 dias sem uma acusação, não se dando vista dos autos para as pessoas, acusações sem individualização das condutas, sem provas individualizadas, penas desproporcionais, quando você vê tudo o que está acontecendo, restam claríssimos, estão patentes, escrachados os abusos praticados pelo ministro Alexandre de Moraes e pelo Supremo Tribunal Federal. Os abusos estão escrachados. Então você tem os atos abusivos e você tem mais do que isso, você tem uma motivação política desses atos. Por quê? Porque esses atos estão se desdobrando sobre um espectro ideológico a partir de um tribunal que disse vencemos o bolsonarismo, que trata Bolsonaro e as pessoas ali como inimigos, a ponto de mudar a sua própria jurisprudência para permitir a investigação e processamento de pessoas que não tinham foro privilegiado e vão passar até agora a partir do novo entendimento que está sendo talhado simplesmente para pegar Bolsonaro. Então a motivação política está escrachada. Olha aquelas mensagens da Folha de São Paulo que vieram à tona que mostram que eles selecionavam alvos da direita e eles iam atrás de provas, iam atrás de coisas para multar, para atuar contra a direita. Então, em razão desse risco de uma perseguição política, a Interpol não atua, em razão da sua própria Constituição, contra crimes políticos e se recusou a avançar em relação aos réus do 8 de janeiro. Acompanhe aqui comigo. Em maio desse ano, a Procuradoria-Geral da República acionou a Interpol contra os envolvidos dos atos do 8 de janeiro que deixaram o Brasil. Entretanto, até o fechamento dessa reportagem, o nome dessas pessoas não foram incluídos na lista vermelha conforme aparece no próprio site da Interpol. Atualmente, tem 51 brasileiros cuja inserção na lista vermelha foi pedida pelas autoridades brasileiras. O que é essa tal da lista vermelha, pessoal? A lista vermelha, ou difusão vermelha, é uma lista de nomes contra as quais existe um pedido de prisão, uma ordem de prisão emitida pelas autoridades brasileiras e essas pessoas, onde elas forem encontradas, elas podem vir a ser presas, ou se não forem presas, as autoridades que encontraram essas pessoas vão comunicar às autoridades brasileiras para que as autoridades brasileiras encaminhem um pedido tendente à prisão daquelas pessoas do exterior. Por que existem essas duas possibilidades? A pessoa ser presa ou avisar a autoridade de origem? Porque cada país dá um tratamento diferente à difusão vermelha. Por exemplo, o Brasil não trata a difusão vermelha como uma ordem de prisão. Se vier para cá um estrangeiro que está na difusão vermelha, está na lista vermelha da Interpol, e a gente encontrar esse estrangeiro aqui no Brasil, o Brasil não vai prender essa pessoa, porque nós não tratamos a difusão vermelha como uma ordem de prisão automática. Não, o que a gente vai fazer? Vai comunicar ao Estado que pediu a inclusão daquele nome daquela pessoa na difusão vermelha para que aquele Estado encaminhe um pedido de prisão ao Brasil com os fundamentos, com os fatos, com as provas e por aí vai. Então depende de cada Estado. E o Brasil queria inserir o nome dessas pessoas do 8 de janeiro na difusão vermelha com o objetivo de que essas pessoas pudessem ser presas no exterior ou então para que a gente pudesse ser informado no Brasil e encaminhar lá para o exterior um pedido de prisão dessas pessoas. E aí, segue aqui a notícia dizendo que outros 31 brasileiros são procurados por outros países e também têm seus nomes incluídos na lista. Todos eles são acusados de crimes comuns, de homicídios até fraudes com cartão de crédito. Nenhum deles é acusado do envolvimento dos atos do 8 de janeiro. E aí, olhem só que interessante. Finge a surpresa. Em 2024, o Partido dos Trabalhadores, PT, chegou a divulgar a notícia falsa sobre 51 manifestantes que seriam procurados para a Interpol. Finge a surpresa, o PT divulgando fake news. E aí, é claro, com certeza, logo em seguida ao PT divulgar fake news, o PT foi incluído no inquérito das fake news. O ministro Alexandre Moraes determinou a oitiva imediata das pessoas do PT envolvidas e ameaçou de prisão a presidente do PT. Verdade? Claro que não. Quando que a direita está sendo tratada com dois pesos, duas medidas em relação à esquerda? Quando são pessoas da direita, elas são inseridas lá no inquérito das fake news. Quando é da esquerda, não aconteceu nada com o PT divulgando esses fatos falsos aí, essas informações falsas sobre os presos do 8 de janeiro. Mas, eu quero destacar um outro ponto aqui, muito importante aqui para vocês. Vejam o que aconteceu na Argentina. A Comissão Nacional para os Refugiados da Argentina concedeu a todos os perseguidos aí do 8 de janeiro uma proteção temporária, garantindo a permanência em território argentino e o anonimato durante a análise dos seus casos. A motivação indicada pelas autoridades argentinas nos documentos foi Perseguição Política. Como você vê aqui, existem 400 brasileiros envolvidos no 8 de janeiro exilados na Argentina nesse momento. E a Argentina está mantendo eles protegidos, apontando nos documentos argentinos que existe aí uma suspeita de Perseguição Política. Perseguição Política. Então, veja só, a gente tem a Argentina, tem a Interpol, mas não para aí. Acompanha aqui comigo. Acompanha aqui comigo que tem mais um caso aqui. Caso Alan dos Santos. Em 2020, o STF solicitou à Interpol a inclusão do nome do jornalista Alan dos Santos, que está exilado nos Estados Unidos, na lista vermelha. Entretanto, quase cinco anos depois, a organização não inseriu o nome na lista. O STF e o Ministério da Justiça, na época liderado pelo Flávio Dino, chegaram a pedir a extradição do Alan dos Santos aos Estados Unidos. Entretanto, o que aconteceu? As autoridades norte-americanas se recusaram a extraditar o jornalista. E um dos representantes dos Estados Unidos, que se reuniu com as autoridades brasileiras, salientou que ele não teria cometido nenhum crime, nem nos Estados Unidos, nem no Brasil, já que a atuação do Alan dos Santos estava protegida pela liberdade de expressão. E aquilo que o Brasil está considerando supostas ilegalidades seriam só palavras. Ou seja, seria protegido pela liberdade de expressão. Aí você tem um terceiro país entendendo que não tem crimes e que essas pessoas estão sendo perseguidas politicamente e se recusando a cumprir as ordens do ministro Alexandre de Moraes. A gente tem aí, então, a Interpol, a gente tem a Argentina, a gente tem os Estados Unidos, só o Senado brasileiro que não, né? Para o Senado brasileiro está tudo certo, está tudo correto, estamos na normalidade democrática. É um tremendo de um absurdo. E aí agora a questão que fica é será que o ministro Alexandre de Moraes vai fazer com a Interpol, com a Argentina, vai fazer com os Estados Unidos, aquilo que ele fez com Elon Musk, que se negou a cumprir ordens do ministro Alexandre de Moraes? Ou será que a reação contra o Moraes está ficando cada vez mais forte com instituições, com países, com estados, com organizações internacionais como a Interpol e os abusos do Alexandre de Moraes estão ficando mais claros, cada vez mais, para o Brasil e para o mundo? Me diz aí o que você acha nos comentários. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos.